Eu tenho o zumbi, o tesouro, o chefe dos tupis, sou o Tupinandá. Tenho o zerez, a boca do goiadeiro, o monstro de cura, o urubixabas, cortares, arco-íris, arabatanas, curares, flechas e altares. A velocidade da luz, o escuro da mata escura, o breu, o silêncio. Eu tenho Jesus, Maria e José, todos os pagés em minha companhia. O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos, o poeta me contou. Não misturo, não me dobro, a rainha do mar, luna de mãos dadas para mim. Ensina o baile das ondas e canta, canta, canta para mim. É do ouro de Oxum que é feita a armadura que guarda meu corpo, garante meu sangue e minha garganta. Me sumo do vento, cavalgo no raio de Açã, giro o mundo, viro, reviro, tô no recôncavo, tô em fez, voo entre as estrelas, brinco de ser humano, traço o cruzeiro do sul com a tocha da fogueira de João do Novo Mundo. Rezo com as três marias, durmo na forja de algum, mergulho no calor da lava dos vulcões, corpo vivo, chão, isa velha, mas minha gargulho no calor da lava. Música Pensando é ruim de adorar Tenho dó de resolver Deixa tudo no lugar Você que nunca se viu Se liga, tem que salvar Se liga, tem que salvar Se liga, tem que salvar